Ô mãe, o que a senhora vai fazer de rango hoje? Tô mal fome, mano. Carne moída com batata, já aproveita e vai lá na Sog pegar 25 gramas de carne pra mãe. 25 gramas? Você vai fazer isso com o didinho de carne, mãe? Vai lá logo, moleque. 135. Era o eu. Eu quem? Me? Ô, pode falar a cara de limão estragado. Vem pra mim 25 gramas de carne moída por obsequio, moço. Beleza, então, só... 25 gramas? É, minha mãe que pediu. Qual carne? De vaca, ué. Eu sei, ô estrupíssimo, eu tô perguntando se vai ser músculo, acém, paleta... Qual é a carne que mais sai aí, fazer um favor? O acém, é a carne mais em conta que a gente tem. Só por causa que é a mais em conta? Fala um favor, então, dá aí da sua carne mais cara pro obsequio, porque hoje o pai tá afim de comer bem. A nossa carne mais cara é a picanha, tá 594 reais o quilo. Nossa, que engraçado, eu não lembro de ter perguntado o preço pra você. Ô, moleque, você tem dinheiro pra pagar essas carnes aí? Hoje quem vai pagar é minha mãe, fio, ô, mas já que você tá tão curioso assim, eu trabalho pelo celular ganho de 100, 300 reais por dia através do link que tá na Bill. Tudo bem, então, certeza? Mói logo essa carne, mano. Espera aí, então, por favor. Nossa, que demora, filho, ele já pediu aqui? Eu já, mãe, ele foi lá moer a carne. Ah, e você pediu a 100, né, porque tem que ser a mais em conta, senão as contas não bate, não. Ô, mãe, eu vou ali rapidinho, só pegar o salgadinho, tá? Dá licença aqui. Aqui, moleque... Ué, cadê o menino que tava aqui? É a carne moída, moço, pode dar aqui pra mim, fazendo favor, só a mãe dele. Ó, 25 gramas de picanha deu 150 reais, tá bom? O quê? Picanha? Adriano!